E aí meu, mostra essa espécie aí de maribundo para a galera, que é a capa branca, o maribundo mais valente, depois da abelha, é esse maribundo aí, é o capa branca né, é o capa branca, morde, quando ele está com raiva mesmo, morde, não fica nem um na casa sem me morder, tudo em morde, ferrou a pessoa, tudo em ferrou, é bravo, eu vou tirar ele com a mão, é, tem o Exu graúdo né, que é aqueles bem grandes né, é, aqueles bem grandes não são muito bravos não, mas dessa aí ó, essa aí é bem pequenininha né, por isso que eu estou com a roupa que mordei não me atacaram, vamos lá que eu vou ver se ele é bravo agora, vou tocar a roupa, eu vou ver se ele é bravo, eu vou ver o bairro baixo ali né, pega no pé de pinhão, vai lá, pode ir, e se ele atacar aí, o que eu estou sem a roupa? brincadeira chata né mas a gente não recomenda né meu as pessoas que estão em casa tem uma fazer né tem um aqui na tela que está lá isso é ninguém é doido não a mexer com isso não pois aqui é a gente tão fazendo essa brincadeira aqui galera aqui próximo tem uma abelha bem grande deixa eu mostrar ele aí para a galera agora não é tão esse aqui parece aí parece que tá doente tá muito manso não porque tá na época do verão pois não tá muito brabo não aí no inverno para tu ver o inverno é tão foco né é mais pé olha aí ó ó rapaz essa espécie aí é temida é o famoso capa branca e eles assim daí tá pequeno ainda ele fica muito maior do que isso né meu fica pois fica com tem uns que dá o que um metro de comprimento mais ou menos né ele dá de comprimento esse aqui ele é novato ó já tem avô anitu já tá vendo é menos uma pessoa olha deixa o like aí galera se inscreva no canal se não for inscrito o pessoal que conhece aí sabe que isso aqui é capa branca não era aquele maribondinho besta não é o pessoal que conhece o pessoal que comenta falando que é boca torta mas o pessoal aqui do nordeste que aquele maribondinho que a retira vocês sabem que os maribondinhos são muito bons mas isso aqui é a formada é o capa branca é o famoso capa branca lembra que ele também fabrica o mel né meu igual a abelha né fabrica o mel do Exu Mirim capa branca é muito saboroso é uma espécie que fabrica muito mel esse aqui ó eu baixar mais eu tô coisando para não torar para não torar o pé de cabelo não né rapaz será que ele a ferroada dele é é mas foi que irá passar roupa de apicultor aí não já bateu um bocado aqui meu não e eu não tenho coragem de assanhar um bicho desse não e aí ó ó eu não tava voar mesmo na luva é cara tá manso em e olha o manso o manso aí ó aí galera você viram é isso não rapaz e eu fico enfinicado na luva meu viz o boca meio mundo a gente quiser só esse plano tá bom poxa que eu não viz é brabo é brabo viz quando eles a voa voa tudinho tu vai passar a luva perto a mesma coisa o que que ele vai fazer e vai e olha eu puxo aqui a mar se tu Medalha que tá batendo na roupa que está indo tá cuidado nurse para você está atingindo então tá veja na tela e olha o risco é que essa aqui atacou eu agora eu deixei lá ele agora embora olha o ataque você viu ele tá ficando valente agora né é que eu tô mexendo rapaz não faz isso eu sou teimoso eu vou mexer não faz isso cara olha aí galera eu ataca aí galera ave maria cara se eu faço a branca faz isso não meu o cara sem a roupa ele morre tudo isso só eu que vou fazer de novo usando que a ferroada dele dá dor de cabeça e pode causar até a morte né é muita coisa tá indo ó ó mas depois a força tá vendo eu vou deixar ele não sair da moradia deles é não e tá estado aqui pessoal ver que esse maridão da casa da catimbra é muito brabo é eu tivesse um praia com tanta dele até meu deus eu tivesse sem a roupa tinha ficado murido por oi para o nariz para todo canto Mas como eu estou com a roupa, olha lá, está do lado do mesmo jeito, ninguém vai mexer com ele não, ninguém vai tirar ele não Pois é isso, se o pessoal aí quiser ajudar a gente aí no canal, se inscrever aí, eu estou mostrando as coisas aqui, rapaziada A gente mostra aqui, o canal da gente é coisas nordestino oficial, a gente sai mostrando o que tem, maribonde, a gente tira abelha também, essas coisas Depois vamos fazer um vídeo tirando o enxugo, aqueles enxugando, fica assim no chão É, né? Aqueles é bom, eu vou fazer um testar essa roupa neles, aí o ferrão dele foi Ele deixa o ferrão também, aqueles enxugando nem abelha, quando mora ele deixa o ferrão Mas essa daqui, olha, é a mais valente Essa daí é a mais valente aqui da Caatinga Lembrando que essa aí está pequena, né? Está pequena essa daí, foi uma granona mesmo Pessoal que não foi inscrito aí, quiser ajudar, você se inscreva aí no canal da gente para ajudar, né? Deixe seu like, compartilhe É isso aí, agora eu tirei minha dúvida, viu? A roupa de apicultor é compatível com maribondo capa branca Eu vou testar ela também no maribondo capa branca No maribondo capa branca, eu acho que não é compatível não, viu? Mas fura não, o ferrão dele não fura não Essa roupa é boa, viu? Vamos lá Tem o maribondo sertanejo também, né? Do preto É, aqueles maribondos sertanejos que caem nos pés de cadeira são brabos Valeu, galera! E aí E aí E aí Obrigado.